Atenção, foi dada a partida para o oitavo pare do programa. Mr. Glory toma a ponta, vai livrando meio corpo, cabeça, pena de vantagem para Valet Park, que avança por fora, por dentro. Valet Park por dentro tomou a ponta, livrou um corpo inteiro de vantagem. Mr. Glory corre em segundo, Amigo Roma aparece em terceiro, na quarta colocação lá por fora vai aparecendo o Guri Medonho. Entram pela grande curva e na ponta Valet Park mantém dois copos de vantagem. Amigo Roma corre em segundo, a cabeça em terceiro, o Guri Medonho avançando por fora, tomou a segunda colocação. Avançando o Zatopec lá por fora, passou para terceiro, sobrou para quarto, Amigo Roma. Assim passa da primeira para a segunda metade da grande curva e Valet Park mantém dois e três copos de vantagem ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Coladinho a cerca interna, Valet Park mantém ainda um corpo, um de luz de vantagem. Guri Medonho corre em segundo, Zatopec vai se afastando em terceiro, vão cruzando a cento dos quatrocentos metros finais. E Valet Park mantém ainda dois copos de vantagem. O Zatopec agora engrenou por fora, vem lutar pela segunda colocação. E lá por dentro, Valet Park mantém ainda dois e três copos de vantagem para Guri Medonho correndo em segundo. Zatopec cá por fora corre em terceiro. E Opedor começa a boa, atropelada cá por fora, correndo em quinto, buscando a quarta e a terceira colocação. Já que Valet Park traz a vitória segurada. A luta é pelo segundo posto, Zatopec e Opedor. Opedor cá por fora, ganha terreno, passa para segundo, cruza a faixa final. Primeiro posto, Valet Park. Segundo, Opedor. Depois, Guri Medonho ou Zatopec. Mr. Glory e os demais. Vamos aguardar o placar. Está aí a vitória de mais um favorito. Desta vez o Valet Park, número um. Agora, Guri Medonho ou Zatopec. 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 Agora, Guri Medonho ou Zatopec.